Opa, meus queridos! Tio Sonaria, tudo tranquilo com vocês? Sério, de verdade, aí onde vocês moram tá calor, porque aqui, mano, tá um calor absurdo. Eu tô só de cuequinha gravando esse vídeo e... Eu sei que isso aqui era um detalhe que vocês não precisavam saber, mas... Enfim, vamos pro vídeo logo. Maionese. Tá aí uma figura pública que é o típico perfil, que eu pelo menos tenho aquele pensamento de que as pessoas deram a fama pra pessoa certa. Até porque, convenhamos aqui, o trabalho que ele faz é simplesmente incrível e de se tirar o chapéu. Pra quem não conhece o Maionese, ele é um criador de conteúdo que eu pelo menos considero como o rei do clickbait. Mas aquele típico clickbait do bem. Que? Clickbait do bem? Como assim, Tio Saco? Sim, é do bem, pois o mesmo coloca títulos e thumbs absurdamente chamativas e apelativas, envolvendo principalmente animais. E quando você clica no vídeo desesperado, achando que ele realmente fez algo absurdo, Tu assiste o vídeo e quando termina de assistir, você sai totalmente feliz. Porque na grande maioria das vezes, é ele ajudando os animaizinhos de rua, dando comida, abrigo e muito carinho. E isso também vale em ações sociais no geral. Porque o mesmo, além dos animaizinhos que ele ajuda e tudo mais, ele também ajuda muitos necessitados, moradores de ruas e... Enfim. E isso faz dele ser um exemplo de criador aqui na plataforminha vermelha. E também, exemplo em outras plataformas como o Instagram e o próprio TikTok. Porém, nem tudo são flores e eu vou explicar pra vocês. Começando desde o princípio. Eu acredito que tudo começou quando uma famosa apresentadora chamada Isabela Fiorentino fez um vídeo pedindo pras pessoas denunciarem um canal do maionese, por ele simplesmente maltratar os animais. O que, claro, além de ser uma mentira, é uma demonstração real de que ela nem ao menos teve o trabalho de assistir um vídeo pra ver se realmente ele maltratava ou não. Provavelmente, o que ela fez foi só julgar a thumb e o título e saiu por aí falando besteira internet afora sobre o maionese em si. E isso, com certeza do mundo, gerou inúmeras denúncias ao canal do maionese. Até porque ela tem 4 milhões de seguidores e muitas pessoas com toda a certeza do mundo denunciaram o canal dele. Só que, depois de um tempo, depois dela perceber que o que ela fez era totalmente um erro, ela então veio publicamente no Instagram e pediu desculpas ao maionese. O que, na verdade, era o mínimo que ela deveria fazer em si. Depois disso, o problema foi resolvido, tio Sam? Teoricamente, sim. Mas foram essas denúncias, talvez, as responsáveis pelo que aconteceu. E esse é o ponto do vídeo. Tempos se passaram, mais ou menos um ano, um ano e meio do que a Isabela Fiorentino tinha feito. E aí a gente chega agora, em 2022. O canal do maionese simplesmente foi prejudicado. Pois o YouTube deletou todos os vídeos do maionese em que ele ajudava os animaizinhos, pessoas e tudo mais. Só porque continha um título e thumb chamativa e apelativa. Hoje, se você entra no canal do maionese, é até triste, porque mostra que o canal não tem nenhum tipo de conteúdo. E o único vídeo que dá pra assistir do canal dele é um vídeo de como conseguir um ovo de páscoa de graça. Que basicamente é um vídeo lindo dele distribuindo ovos de páscoa pra moradores de rua. Tipo, vocês estão ligados o quanto que isso é lindo e que, como poucas pessoas fazem isso em si? O ponto é, os vídeos que ele esbanja um coração enorme e ajuda pessoas e animais, simplesmente foram excluídos. E muito conteúdo ofensivo, desnecessário, tá na internet afora e o YouTube simplesmente não faz nada. Por um erro do YouTube, simplesmente todos esses vídeos bons foram simplesmente deletados. O YouTube apagou todos os vídeos. E isso mostra urgentemente que o YouTube tem sim que deixar um pouco dos robôs de lado. E quando coisa parecida acontecer, pessoas reais analisarem o vídeo. Pra sim, não fazer com que coisas parecidas aconteçam novamente. E talvez, só talvez, o robô errou em deletar todos os vídeos por conta das denúncias em massa que o maionese recebeu lá no passado. Porque pensa comigo, o robô tá lá analisando os vídeos de boa e vê muitas denúncias, tipo, coisa pra caramba. O robô vai entender o quê? Ah, tem muitas denúncias aqui nesse vídeo, então eu vou deletar. E talvez, foi esse o motivo principal de todos os vídeos serem excluídos. A parada é que, nós criadores de conteúdo, nunca sabemos do dia de amanhã. Hoje tá tudo bem, o canal tá tudo tranquilo. Só que amanhã a gente pode simplesmente perder tudo e todo o nosso trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu com o canal do maionese. Tudo foi perdido. Anos e anos de vídeos lindos e incríveis que simplesmente foram deletados. E eu tô torcendo muito pra que ele consiga recuperar os vídeos porque é a coisa certa a acontecer, sabe? Os vídeos eram incríveis e não existe motivo pra eles serem excluídos. Enfim, se vocês gostam do que o maionese faz internet afora, sigam ele nas outras redes sociais como o Instagram e o TikTok pra assim continuar consumindo o conteúdo lindo que ele produz. Ainda bem que ele tem outras redes sociais porque senão tudo ia por água abaixo, sabe? Todos os vídeos simplesmente só iam ser deletados. E que talvez por um erro e denúncia de pessoas que nem assistiram o vídeo, todo esse trabalho pode ter sido excluído pra tudo sempre aqui do YouTube. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Chosan. É um prazer ter vocês por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra mim chegar aos 700 mil inscritos. É uma marca muito importante e a gente tá bem perto. Foi mais um vídeo de comentário explicando mais ou menos o que aconteceu. E assim tentar ajudar quem gosta do maionese a entender todo o caso. Bom, não posso deixar de falar que esse vídeo aqui só tá saindo graças ao vídeo do Fei e da MKary. Foram graças a eles que eu fiquei sabendo do ocorrido. Então, todos os créditos a eles. E é isso. Valeu, falei nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Agora eu vou tomar um banho porque eu tô suando com um porquinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?